Olá, meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Como que vocês estão, tá bom? Espero que sim, seja bem-vindo aqui no canal da Amor Oficial, gente. Tô aqui novamente fazendo um vídeo pra vocês. Gente, ontem não deu pra me fazer, tá bom? Me perdoem, ontem não deu pra me fazer porque eu tive um problema, né, familiar, então... Acabei que ontem não deu pra me fazer, tá ok, galera? Gente, hoje é quinta-feira, né, hoje é quinta-feira e está chegando o final de semana aí. Eu sei que muita gente tá esperando esse final de semana pra curtir com a família, pra curtir com os amigos, pra sair, pra passear, enfim. É aquela coisa toda, né, todo final de semana. Gente, amanhã sextou, amanhã com certeza eu venho aqui também desejar vocês uma sexta-feira ótima, porque eu sei que sexta-feira já começa, né, gente? Bem, seja bem-vindo àqueles novos inscritos, muito obrigada pelo carinho, gente, vocês não tem noção, a felicidade que me dá. Aqueles que são meus fãs, um grande beijo pra vocês, gente, eu tô muito feliz com vocês, pelo carinho que vocês têm por mim. Eu vou ter que tirar aquela toalha dali, depois eu tiro. Tá feio, né? Eu esqueci. Bem, vocês aí que não tem meu Telegram, tá bom? Podem me pedir, pedem aqui pra mim, falam assim, mô, eu não tenho teu Telegram. Não preciso? Tem gente que fala assim, mô, mas eu não tenho Telegram, como que eu vou entrar? Se você não tem Telegram, você não entra. Tem que abaixar o Telegram, esse aplicativo ele é lá do Play Store, entendeu? Tem que abaixar esse Telegram pra vocês poderem entrar, entendeu? Porque ele é um aplicativo gratuito, ele não é pago, ele é gratuito. Tô tirando algumas dúvidas porque algumas pessoas me perguntam, falam assim, Não, mas esse Telegram, ele tem que pagar? Tem que fazer isso? Tem que fazer aquilo? Não, gente. É só abaixar o aplicativo pelo Play Store, entendeu? Abaixou o aplicativo no Play Store, pronto. Aí vai tá lá. O aplicativo do Telegram faz o teu cadastro bonitinho, tá? Daí você fala pra mim assim, depois que vocês fizerem tudo isso daí, eu tô tirando a dúvida pra pessoa que não sabe, tá? Depois que você fazer tudo isso daí, aí se instalação, essa, né, instalar o aplicativo no seu celular, aí você vem aqui nos comentários e fala, Amor, eu instalei o Telegram e eu quero o teu link. Aí eu vou mandar o link pra você, você automaticamente vai clicar em cima e você já vai tá lá na salinha do meu Telegram pessoal, tá? Porque assim, eu tenho dois, tá, gente? Eu tenho um das linhas e tenho o particular meu, que é somente só meu. Aonde eu posto fotos, vídeos daquele jeito, às vezes uma surpresinha, às vezes alguns vídeos que não sobem, né? Alguns vídeos que me dão algum problema, eu acabo jogando lá no Telegram, tá ok? Como uma pessoa aí, como o meu inscrito, falou assim, Viu, joga, joga, joga o vídeo que não subiu lá no Telegram. Sim, eu jogo, tá bom? Só que eu deixo rodando por algum tempo, por algumas horinhas, depois eu tiro. Né? Tem que ser assim, porque lá às vezes eu escatoco o negocinho, daí vocês tão lavendo, né? Tá ok? Gente, chega de falação. Eu tô cheia de roupa pra lavar hoje, gente. Eu ia fazer até um vídeo lá na minha lavanderia, só que moiou, moiou. Eu vou deixar pra outro dia. Eu vou deixar pra outro dia. Porque vai ter outro dia também pra me lavar. Então, eu vou deixar realmente pra outro dia pra tá fazendo. Como vocês sabem, eu venho aqui. Cheio, cheio. Cheio. Esse é o vestido de praia, gente. Muito bom, né? O vestido de praia, dá até saudade de ir de novo pra praia, né, gente? Mas, não tá fácil pra ninguém. Não tá fácil pra ninguém. As coisas estão caindo. Então, não resolve. Deixa eu só pra quando der mesmo, pra quando sobrar, né, gente? Porque senão o negócio tá feio, né? O negócio tá feio. Aqui, sim. Como eu falei pra você. Assim, eu tô evitando de falar bem. Tem gente que gosta que conversa comigo. Tem gente que não gosta. Me preocupa com quem não gosta, mas... Senão o vídeo fica em silêncio. Fica aquela coisa... Sabe o que eu tô no sapinho que foi lá? Então, melhor falar um pouquinho. E também passar meu recado, né, gente? Passar o recado do Telegram, como eu já passei pra vocês. E agora também o canal da Labelle. Eu vou correndo lá fazer o canal da Labelle, tá bom? Corra lá e assista, porque vai tá legal também. Vai tá gostoso. Vai tá bacana aqueles vídeos lá. A loira, a loira da Labelle. Gente, a peruca, a loira, não esqueci, né, tá, gente? É que eu tô realmente esperando chegar a peruca. Porque, olha, demora. Parece que o negócio tá vindo lá do Japão. Meu Deus, que demora pra chegar, porque o rastreamento, né? Eles mandam o código do rastreamento. E puta, demora. Nossa, tá bom. Não tem problema. Importante é chegar essa peruca aqui. Fica tão doida pra fazer pra vocês. Eu quero ver como que eu vou ficar loira. Depois de loira, eu vou pra ruiva. Que já tá certa, já. Eu vou querer ficar... Meu, eu nunca me vi de ruiva. Ruiva, gente, eu falo cabelo laranja, tá? Não é cabelo vermelho, não. É aquele cabelo laranjão mesmo. Será que vai passar uma corrupira? Não sei. Porque eu me imagino, eu estava falando, caramba, não consegue ficar a peruca, não? Fiquei curiosa. Mas, chegando a peruca da loira, faço vídeo com ele também. Mostrando pra vocês como ficou o loiro. E depois, nossa frente. Eu acho que já vou comprar dois, já. Quando for comprar, eu acho que vou comprar dois, já. Já compro um ruivo e um vermelho. Não sei. Ou um pink. Gente, eu não sei ainda, eu vou ouvir ainda, eu tô pensando ainda, estudando. Porque o canal da Labelle vai ser assim, vai ser de várias perucas, entendeu? Cabelo azul, cabelo rosa, cabelo branco, cabelo preto, cabelo... Cabelo preto nem tanto, porque eu já tenho cabelo preto. Mas eu acho que vai ser um cabelo preto de cabelo curto. Tipo chanelzinho. Assim, eu tô pensando em comprar também. Vamos ver como vai ficar, né? Vamos ver como que vai ficar. Então, que vai ser bem cheio de papo. Muito obrigada. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal, ativa o sininho, tá bom? Pique ativar o sininho pra você receber notificações. Pra você não receber... Pra vocês não assistirem o vídeo cortado, tá, galera? Porque é bastante urgente aqui, que eu já percebi. Assista os vídeos depois que já estão cortados, tá bom? O vídeo só dura hoje, até 10 horas da noite. Até 11 horas, meia-noite, meia-noite por aí. Aí a parte que é legal, que é a parte que é gostosa de assistir, é cortada. Tá ok? Então, um grande beijo. Fique com Deus. Eu volto amanhã. Se eu estou aqui, desejando uma excelente sexta-feira pra vocês. Um excelente final de semana, daquele jeito pra vocês. E também vou agora fazer la belle. Corre lá. Se inscreva no canal dela, que lá, ó... Tá uma delicinha. Vai arrebentar lá também. Grande beijo. Fique com Deus. Seja bem-vindo, tá? Muito obrigada por se inscrever aqui no meu canal. Tchau. Tchau. Tchau.